Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Tô ao vivo na Twitch aqui, mano. Quem quiser mandar um salve aí, já manda aquele salve. Tão em dia de doação aqui, velho. Mano, salve aí quem quiser, tem 33 pessoas assistindo a gente. E não sei se o chat carregou, mas tem 5 segundos delay a live, esqueci disso. Mas aí salve pro TMAG, CSGO, Brick, Gamer, Guilherme, M9, Selim, Kamikaze. Salve pra todo mundo aí, Experícios, Renan. E, mano, é o seguinte. Tamo hoje aqui, velho. Graças ao CSGO.net, ao código amigo aí, novamente. Lembrando, utilizem aí. Além de ganhar 35% de bônus, ainda ganha um vídeozão bem top. Estamos aí em mais um mês de doação. Pra quem acompanha, tá ligado? Todo mês eu tiro alguns reais aí, 500 mil reais pra fazer doação de skin grátis. Esse mês vai ser... São 500 reais. São 500, 700 reais. Porque é uma caça de 100 reais. 7 WP de 18. 8 e 500 reais em skin de 2 reais. Então, é o seguinte. Bem fácil. Você só vai preencher esse formulário aqui totalmente de graça. Você não gasta nada. Você só vai gastar 2 minutos do seu tempo. Você vai se inscrever no meu canal. Deixar inscrito aqui. Ativar o sininho, beleza? Tem que ter a print... Caramba, eu estou montando pra caramba. Tem que ter a print inscrito e com o sininho ativado, beleza? Eu vou pedir a print com o sininho ativado, beleza? Tem que ter o sininho ativado na print. Senão não vai valer a print. Então, você escreveu, ativou o sininho. Fez o formulário aqui. Preencheu tudo certinho. Escolheu o seu skin. Dia 20... Dia 20... Cadê? 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 26 eu vou fazer a entrega ao vivo aqui na Twitch, beleza? Simples assim. Preencheu. Salve, Mirge. Salve, Lira. Salve, Resende. Limpla. Henrique. Mano, praticamente isso. Preencheu. Você recebe a skin de graça. Teve aí... Estamos já na hashtag 7, né? Na sétima doação. Já teve 6 anteriores. 700 reais. Então, é isso. Você vai... Os 250 primeiros. Lembrando, são 250 brindes, beleza? Brindes não. 250 skins doadas. De graça. Então, é 250. Você tem 100 famas. 100 glock. 100 famas. 50 glock. 100 famas. 100 glock. 100 desert. E 50 famas. Desculpa, guys. Eu não dormi ainda. Eu tô super cansado, cara. E 1k de 100 reais. 7 alpes de 16. 50 famas. 100 glocks. Obrigado pelo donate. Boa, pandeo. O que é isso, mano? Muito obrigado pelo donate, Ninja. E aí, cara? Muito obrigado, velho. Quero falar com você depois, hein, Ninja? Muito obrigado pelo donate. E, mano, é o seguinte. 100 glocks. 100 deserts, igual eu tava falando. E, basicamente, é isso, guys. Basicamente, é isso. Só preencher e bora lá. Boa sorte a todos. Lembrando, a Akai eu vou escolher um dos 250 que fez o formulário. Ela vai participar do sorteio da Akai. E... 7 pessoas aleatórias pra ganhar a Alpi. Então, você pode ganhar em duplo. Você pode ganhar uma skin de uma Akai de 100 reais. Totalmente gratuito. É isso. Bora lá. Faça o formulário. Bem rapidão. Preencha aí. Boa sorte a todos. Chama um amigo seu aí pra participar também. Quanto mais gente fizer, maior aumento o próximo. Quem sabe o próximo dos 5, 10, 100... 10, 15 reais, beleza? É isso. Então, valeu. Falou. Ah, e antes que perguntem. Eu vendi duas faquinhas pra fazer essa doação, beleza? Vendi uma faca e uma luva. Você tá ligado que tem gente que gosta de saber sempre, né? E eu tô esperando... Não gastei tudo ainda, porque uma parte vai pra lojinha da Twitch. Ainda tem os brindes do mês aqui, que já foi 500 brindes. Eu tenho que comprar mais ainda. Mas... Vou mostrar aqui pra vocês. Se tem gente que gosta de ver. Fala. É fake, é fake. Sei lá de onde vem os brindes. Acha que cai do céu ou não cai do céu. Eu vendo skins pra comprar, beleza? Então é isso. Valeu, Gai. Falou. Tchau.